Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, bem-vindos ao Meu Inglês Percorrendo o Mundo e a minha super dica de hoje pra vocês sobre os números. E olha só, eu percebi que muita gente, inclusive os meus alunos, confundem muito, por exemplo, 13 com 30, 14 com 40. Então eu vou te dar uma dica porque nesse quesito de números a pronúncia é super importante, faz um diferencial muito grande. Então vamos lá, olha só a estratégia. Dos números 13 ao 19, você vai perceber que termina com a palavra teen. Por exemplo, o 14 é 14, 15, 15, 16, 16. Então pra ficar super fácil agora e você nunca mais esquecer, você vai assimilar o seguinte. Teen, que é essa palavra com que termina esses números, literalmente é a palavra adolescente. E dos 13 aos 19 é a fase da adolescência. Então você vai imaginar que esses números são adolescentes. Ter teen, que é o 13, é um adolescente, de 13 a 19 e adolescente é teen. Então todos os números que terminam com teen vai ser dessa fase da adolescência, dos 13 aos 19. Fica mais fácil pensar dessa forma, não é mesmo? E do 20 até o 90, a fase adulta é assim por diante, termina com ty. Eu vou até inventar que é uma palavra que, olha, não existe. Mas só pra você assimilar também. Adulto em inglês é adult e termina com t. Eu vou inventar que é adulty, que termina com ty. Só pra você lembrar que o que termina com teen é a fase da adolescência, dos 13 aos 19. E o que termina com ti é adulty, um adulto, que é dos 20 aos 90. Então, por exemplo, o twenty, que é 20, termina com ty já, é adulto. O trinta, thirty ou thirty. As duas pronúncias estão certas. Quarenta, forty ou forty, termina com ty. Então, lembra aí, teen é adolescente, dos 13 aos 19. E adulty, ty ao final, é adulto. Eu inventei a palavra, não se esquece, que é ty, que é dos 20 aos 90. Então, pra praticar, fica bom você colocar treze e o trinta, quatorze e o quarenta, pra ver a diferença. Por exemplo, vamos tentar o treze e o trinta. Treze, que é um teen, um adolescente, é thirteen. E o trinta, que é um adulty, é thirty. Quatorze, fourteen. Quarenta, forty ou forty. Quinze, fifteen, um adolescente. E cinquenta, fifty, um adulty. Dezesseis, sixteen. Sessenta, sixty. Dezesseis, seventeen. Setenta, seventy. Dezoito, eighteen. Oitenta, eighty ou eighty. As duas pronúncias estão certas. E o dezenove, nineteen. Noventa, ninety. Sem, é one hundred. É só você colocar a palavra hundred. Duzentos, two hundred. Trezentos, three hundred. E assim vai, seiscentos, six hundred. Novecentos, nine hundred. Tá bom? Então, essa foi a minha dica do dia. A gente se vê por aí, falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais.